Você tem medo da morte, Cortão? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. Nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, tenho medo de perder a saúde. Tem medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e, portanto, eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte Salvador, após uma palestra, estava com o Cláudio, porque eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não, a fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar. Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele. e, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso, a morte, ela não me assusta, não. E o joelho mais joelho está... Sim, esse sim. Eu fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia, e ser um senhor de bairro branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunstecto. Ah, sim, sim. Dá uma credibilidade. Ofereceu algumas vantagens, mas depois dela deixei. Agora já faz. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo de não ter êxito, com o medo de não ser correto. Mas tudo isso, sim. Por isso que quando você diz que tem medo da morte, eu digo, claro, seria estranho. Eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico eu não tenho. Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Nesse sentido, sim, o medo está aí. Eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen. Eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Eu tenho medo... Eu fico... A fantasia que mais me apavora não é a minha morte. É, por exemplo, meu filho. Então, mas isso é típico da paternidade. Você fica de noite pensando... Ele vai atravessar a rua. Você fica numa piração. Até eu ser pai. Eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25. E a terceira com 31. Até o primeiro momento, até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte individual, exclusiva. No momento em que eu tenho sobre outra pessoa a tarefa do cuidado. A responsabilidade. E essa tarefa do cuidado, ela é movida a um afeto imenso. Porque é entendido como, não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha. Continuação. Uma continuação. Evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai, ou ter de cuidar de alguém, mesmo que não seja de geração biológica, não tenha entrado em estado de tensão com essa situação. A frase, eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida, ela não é uma frase vazia. Ela tem um sentido expressivo. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital. E segundo, de que você pode recetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tenha a vida curta. A morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança, dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de autoengano. Induzir alguém a autoengano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filha, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação muito mais persistente, eles têm, sim, de ser preparados para aquilo que é a perda. A perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se você sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar com essa condição. Então, é preciso cautela. Mas é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você... Eu quero privar meu filho dos traumas, né, dos problemas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que esses problemas e esses traumas e essas perdas não existam. Então, prepará-lo bem é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório, na cidade de São Paulo, sempre teve uma frase, e agora numa biblioteca, porque agora não estou mais no escritório que você já esteve. Agora, na minha biblioteca, onde eu fico, faço as coisas... Abandonou o escritório? Não, ao contrário. Continuo escrevendo, fazendo, mas num local que é o meu local de livros. Tinha lá uma frase, continua, que é aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito significa que a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Sim. Por isso, eu tenho que me preparar por esse tipo de circunstância. É claro que é difícil você dizer, mas eu gostaria de poupar minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza, ou a induza a sofrer, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor. Sim. É que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. É um lema, eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria e que eu adorei, eu odiei durante três anos por preconceito, uma leitura da biografia da grande, da especial, Jane Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico, magnífico. Eu fiquei absolutamente irritado com a minha tolice de ter postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com o Ted Turner. Aham, sim. Que é o cara criador da CNN. Isso, exatamente. E ele usava um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia, deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como o estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior. Então, deseje o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança, ela, primeiro, não seja iludida. Como a gente brinca, a vida não é só festivais. Gritou o Caetano um dia dentro de um deles. E segundo, como a gente brinca no Paraná, da onde eu sou, mundo de poeta, não tem pernilongo. Não tem mosquito, não tem muriçoca. E, claro, existe. Então, não é que você induzirá alguém ao sofrimento de modo proposital. Não é assim, valeu a experiência. Isso, isso. Ao contrário. Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo que vem junto, ele é desnecessário. Então, alguém pode, em sã consciência, ser capaz de induzir alguém a ferida, ao machucado, para que ela perceba. Não há necessidade, você pode ensinar. E nisso, desculpe, há uma diferença. Eu sou pai, sou descendente de italiano com espanhol, portanto, sou latino, além de brasileira. Mas tenho dois netos que são alemães também. Também porque há outros modos de ser humano, além de italianos e brasileiros. E uma coisa que eu notei, a mãe germânica, por exemplo, ela adverte. A mãe brasileira, a mãe latina, ela vaticina, ela ameaça. Por exemplo, eu vi várias vezes dentro da cultura germânica a mãe dizendo assim, cuidado que você pode cair. E me peguei algumas vezes como bom latino, dizendo, você vai cair daí. Entendi. Uma roga praga, a outra orienta. Ora, esse tipo de percepção, ele precisa ser lidado também nesse campo. Isto é, você vai cair daí, não retira da pessoa a autonomia da queda. Sim. O Abujara dizia isso, a vida é tua, estrague é como quiser. Mas se você puder lidar de maneira apenas a divertir, mais do que ameaçar, você vai repetir de ano, você vai dançar nessa, isso vai ser um horror, quase é um vaticínio. E nesse sentido, não tem necessidade, parece um pouco teu conterrâneo, mas de alegria, tio Mário Quintana, em 86, quando você era criança, ele lançou um livro, 10 anos, ele lançou um livro de poema chamado Baú de Espantos. O título é genial, isso me dá uma raiva imensa, porque eu não pensei num livro com esse título, Baú de Espantos. São os dois livros que te deram raiva, da Jane Fonda, da Jane Fonda. A Jane Fonda me deu chateação comigo, pela minha tolice. Pelo preconceito, pelo preconceito. Em relação a título, título sim, claro, Mário Quintana com Baú de Espantos, melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de fora, com Baú de Ossos, que é um livro de memória, que é um livro, ele é um memorialista estupendo, além de médico, também muito bom. Então, Baú de Espantos, eu acho que, em vez ou outra, a gente tem que partilhar com as pessoas com as quais a gente convive a possibilidade de ter ali a abertura do seu Baú de Espantos.